Agradecer também, embora o doutor Gurgel vá continuar conosco, mas também fazer um agradecimento nesse período a toda a dedicação, a todo o trabalho, a todo o empenho que teve o nosso procurador-geral para que esse conselho pudesse adquirir a estatura que hoje adquiriu. A autonomia, a condição de trabalho, o quadro de pessoal, o orçamento próprio, unidade autônoma, hoje nós temos uma condição absolutamente diferente daquela que tivemos quando aqui cheguei. Embora eu não tenha vivido o início, com certeza aqueles que estão há mais tempo aqui, como o conselheiro Sando, o conselheiro Cláudio, devem ter visto situações muito ainda anteriores àquela que eu pude presenciar, mas aquilo que eu vivi nesses dois anos me permite hoje dizer que nós saltamos muito, que hoje nós temos uma condição de exercer, de desempenhar as nossas funções infinitamente melhor do que aquela que tínhamos na chegada. E isso se deveu, eu diria que quase que na sua totalidade, à administração desse Conselho Nacional. Aqui rendo também as minhas homenagens ao nosso secretário, a toda a equipe administrativa. Acho que fizemos, em conjunto, um bom trabalho, mas, sem dúvida nenhuma, tivemos uma liderança fundamental para que esse trabalho ocorresse. Então, são com essas palavras que eu gostaria apenas de registrar a satisfação de ter convivido com todos, dizer que a convivência permanece, não mais como colegas conselheiros, mas, sem dúvida, como amigos, como parceiros, e dizer que estarei sempre à disposição aqui para sugestões, para toda a forma possível de... de sugestão de qualquer tipo de trabalho que possa ser desenvolvido em conjunto com o Conselho Nacional, e também depois que deixar essa casa, no convívio fraterno, mais adiante. Era isso. Muito obrigada. Conselheira, Cláudia Chagas, pediu a palavra. Senhora Presidente, eu inicio também dando as boas-vindas, dizendo que é uma honra para nós tê-la neste colegiado, que é um prazer contar com a presença de vossa excelência. E, sem me alongar muito, eu também, da mesma forma que a conselheira Thais, eu gostaria de agradecer imensamente a dedicação de todos os conselheiros que hoje deixam este colegiado, e, conforme já foi dito, eu acredito que as divergências, os antagonismos, esses são, constituem a nossa maior riqueza, porque eles trazem para esse plenário diversos olhares, como já foi dito pelo conselheiro Aquiles, eles trazem diversos olhares da vida, do mundo, do Ministério Público, deste conselho, do papel deste conselho, e isso nos enriquece a todos. Foi uma convivência muito boa, muito importante, diariamente aprendemos muito uns com os outros, aprendemos não só com os votos, mas aprendemos na maneira de agir, aprendemos no bom senso, no diálogo, no exercício da tolerância, que é essencial a quem trabalha no colegiado. Enfim, foi uma grande honra para mim conviver com todos esses que hoje deixam o colegiado, que também compartilham uma visão de que, além das funções de fiscalização feitas, nossas funções diariamente exercidas nos processos, que temos também um papel de contribuir para o aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro, de ajudar a construir um Ministério Público que a sociedade deseja, que a sociedade merece, e todos aqui contribuíram diariamente para isso. Então, gostaria só de dizer isso, que foi uma honra, fiz novos amigos, estreitei a amizade com antigos amigos, vamos sentir muita falta de todos vocês, mas tenho certeza de que vocês sempre continuarão contribuindo para o Ministério Público Brasileiro e que, onde estiverem, farão a diferença. Então, mais uma vez, agradeço muito e foi uma honra trabalhar com vocês. Obrigada. Sra. Presidente, só um registro. Há quem diga que Cláudio Barros já está iniciando um movimento para criar a associação dos ex-conselheiros. Ex-conselheiros. Sra. Presidente. Há quem dizer. Sra. Presidente, eu peço a palavra rapidamente. Conselheira Maria Sterdo. Eu só peço a palavra também para saudar a presença de V. Exª aqui, dizer que é uma honra ter ela com a presidência, mas eu aproveito para endossar tudo o que foi dito pela Thaís, tudo o que foi dito pela Cláudia Chagas, para não ter que me alongar, mas deixar registrado que foi uma honra, foi um enorme prazer conviver com todos os conselheiros que estão saindo, alguns que eu já conhecia, como o Cláudio, o Sandro, o Aquiles, outros que eu conheci aqui, como o Dr. Filtri e a Sandra Lia, que eu também já conhecia, e que eu aprendi muito, que foi uma experiência fantástica conviver com eles, que eu já estou com saudade antecipada e espero que eles continuem aparecendo. A gente, pelo menos, como disse a Thaís, vai perder a convivência de conselheiros, mas eu tenho uma convivência como amigo. Então, saúdo a todos que estão saindo, dizendo que foi uma honra, um prazer tê-los agora, não como conselheiros, mas como amigos. Obrigada. Vai falar? Conselheiro Mário. Eu gostaria, desde logo, acreditando a todos os colegas deste conselho e a todos os membros do Ministério Público que se fazem presentes a esta sessão especial. Gostaria, desde logo, me somar às homenagens justas feitas aos eminentes conselheiros que, ora, estão a deixar este conselho, conselheiro Claudio Barros, conselheiro Aquiles, Sérgio Feltrin, Sandra Lias, Sandra Neis, pela imensa contribuição que deram ao Conselho Nacional do Ministério Público e, pouco seguinte, também ao Ministério Público Brasileiro, com suas manifestações sempre prudentes, sempre fundamentadas, sempre imbuídas de genuína preocupação com os destinos da instituição e também desse conselho. Eu me sinto numa situação privilegiada de poder prosseguir mais um pouco à frente da representação do Ministério Público Federal neste conselho, podendo levar a composição que majoritariamente ora se inicia, todo esse rico aprendizado, substanciado numa jurisprudência já bastante respeitável, firmada por este conselho, com a participação decisiva dos conselheiros já mencionados. Não poderia também deixar de fazer um destaque especial à atuação do iminente conselheiro Sandro Neis à frente da Cogedoria Nacional. Sua Excelência teve um papel fundamental para, após o período inicial de funcionamento desse conselho, quando não havia, inclusive, recursos suficientes para qualquer atuação mais desenvolta da Cogedoria. Sua Excelência, já com recursos disponibilizados, especialmente pelo empenho do senhor presidente desse conselho, do senhor secretário-geral, Vossa Excelência, corrigidor nacional Sandro Neis, desenvolveu um brilhante trabalho à frente da Cogedoria, levando a efeito diversas inspeções que trouxeram contribuição importantíssima para o aperfeiçoamento de todos os ministérios públicos inspecionados. E Vossa Excelência norteou os trabalhos de inspeção sempre pela busca do aprimoramento, nunca pela preocupação desmedida, de procurar defeitos, porque, claro, que há defeitos nas instituições desse país, inclusive no Ministério Público, mas procurando sempre apontar caminhos a serem seguidos, sacudindo acomodações naturais de órgãos, de instituições. E, no tocante às questões disciplinares, eu sou testemunha que Vossa Excelência sempre tomou cuidado, expresso de modo explícito por Vossa Excelência, há pouco, de não permitir que a Cogedoria Nacional se tornasse instrumento para vinganças contra membros do Ministério Público pelo só fato de atuarem fielmente no exercício de suas funções, e, claro, com isso, frequentemente contrariando interesses poderosos, interesses influentes. Vossa Excelência sempre foi cometida, sempre foi prudente em suas manifestações, e esse registro é justo que seja feito, e eu faço neste momento. Outro registro indispensável que eu gostaria de fazer, eminente subprocurador-geral Sandra Quirro, que ora preside este conselho, diz respeito, desde logo a alegria de tê-la aqui pela primeira vez no plenário do CNMP, presidindo uma sessão do CNMP. Vossa Excelência que tem um brilhantismo representado pela Procuradoria Geral da República nos tribunais mais elevados deste país, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. E hoje nos honra com a sua presidência desta sessão. E Vossa Excelência, todos nós, sabemos a que se encontra em face da situação de interinidade vigente na Procuradoria Geral da República. Situação de interinidade é essa que está em vias de se encerrar com a posse iminente em novo mandato do doutor Roberto Gugel na condição de Procurador Geral da República e também presidente deste conselho. E é justo que se faça nesse momento a devida homenagem ao doutor Roberto Gugel, ao Procurador-Geral da República, ora reconduzido, até porque semana passada ele passou pelo crivo do Senado Federal. Eu estive presente naquela sessão do Senado Federal e acompanhei em sua íntegra a sabatina do Procurador-Geral da República e saí de lá bastante satisfeitos, senhora Presidente, eminentes conselheiros. Desde logo, porque a indicação do doutor Roberto Gugel à recondução no cargo de Procurador-Geral da República, feita pela Presidente da República, se baseou mais uma vez em uma lista tripse elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a exemplo do que vem acontecendo há diversos períodos. Certo que, a diferença do que ocorre com os Procuradores-Geral da Justiça, não há ainda previsão no texto constitucional de elaboração de uma lista tripse oficial. No entanto, a Presidência da República vem prestigiando a lista da NPR. Essa lista é elaborada após debates, após inscrição de candidatos e profica os debates programáticos entre candidatos. E a eleição é feita no âmbito daquele colegiado que tem no Procurador-Geral da República, antes mais nada, o seu chefe institucional imediato. Procurador-Geral da República, antes mais nada, historicamente, desde a criação do Ministério Federal em 1891, é o chefe do Ministério Federal. E essa eleição tem sempre levado, trazido como resultado uma lista tripse substanciosa. E eu não tenho dúvida que não é por outra razão que ela tem sido prestigiada pela Presidência da República. e o doutor Roberto Gugel foi o mais votado e foi também o escolhido após um debate eleitoral interno extremamente legítimo, feito por pessoas extremamente, de que participaram, membros do Ministério Público, que gostam de vitalicidade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, que, portanto, têm plena independência funcional, inclusive na hora de escolher a lista tripse. Obrigado. Obrigado.